Morreu nesta terça-feira, aos 100 anos, o ex-veterano de guerra britânico, Capitão Tom Moore. Herói do primeiro confinamento na Inglaterra, ao arrecadar 33 milhões de libras para o serviço de saúde público, o equivalente a mais de 240 milhões de reais, Moore morreu poucos dias após a família ter informado seu contágio por Covid-19. O anúncio da morte foi feito em uma publicação em sua conta oficial do Twitter, com uma foto do centenário com seu casaco coberto de medalhas. Nomeado coronel honorário quando completou 100 anos em abril, Moore tornou-se, nas palavras do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, não apenas uma inspiração nacional, mas um raio de esperança para o mundo. A conta oficial da família britânica no Twitter disse que a rainha enviou uma mensagem privada de condolência aos parentes e afirmou que sua majestade gostou muito de conhecer o Capitão Sir Tom e família Ian Windsor no ano passado. Veterano da Segunda Guerra Mundial, Capitão Tom levantou em abril a quantia oficialmente reconhecida como um recorde individual para o Guinness, dando 100 voltas em seu jardim por vários dias ajudado por um andador. Tudo começou três semanas antes, quando o senhor decidiu levantar mil libras para associações ligadas ao Serviço Público de Saúde Britânico, NHS, como agradecimento pelo tratamento que recebeu por um câncer de pele e quadril quebrado. O desafio chocou o país confinado pela primeira vez e gerou um fluxo sem precedentes de doações. Apesar de toda investidura real que aconteceria em junho e julho passado ter sido adiada devido à pandemia, a rainha Elizabeth abriu uma exceção em 17 de julho para nomear Cavaleiro o veterano que conquistou os corações dos britânicos.